Servidores públicos do Estado, representados pelo Fórum das Entidades Sindicais, estão reunidos hoje em Curitiba para discutir a dívida do governo do Paraná com o funcionalismo. Segundo o Fórum, o Estado deve hoje 325 milhões de reais em promoções e progressões de carreira. Mas o secretário da Fazenda é taxativo e afirma que não pagará a conta este ano. O Fórum das Entidades Sindicais, que representa 22 categorias de funcionários públicos do Paraná, afirma que o governo deve aos servidores 325 milhões de reais. Deste total, 270 milhões são só para professores e funcionários da educação. O acumulado é de todo o ano de 2015 e dos seis meses de 2016. A dívida é relativa a promoções e progressões de carreira que o funcionalismo tem direito. Hoje o Estado conta com cerca de 240 mil servidores, entre ativos e aposentados. Quando você estuda mais, você faz cursos, você tem o direito de ter uma porcentagem a mais na carreira. 5%, 10%, 7%. E o governo estancou esses pagamentos já no final do ano passado. O governo do Estado reconhece que há dívidas com servidores, mas quanto ao pagamento delas, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, é taxativo. Não, não é possível, porque nós demos aumentos salariais significativos ao longo desse período todo. De 2011 até 2016, nós tivemos um incremento real na folha de pagamento da ordem de quase 40%, o que comprometeu significativamente as receitas do Estado. Não é possível você dar um reajuste salarial de 10,67% e mais pagar todas as promoções e progressões. É incompatível, não há possibilidade. De acordo com o levantamento do fórum, a dívida acumulada do governo com os servidores públicos até o fim deste ano somará 550 milhões de reais. Sem perspectiva de pagamento por parte do Executivo, categorias já falam em calendário de mobilizações e não descartam greves no segundo semestre como ocorreu no ano passado. Pode haver paralisações, sim. Isso não está fora do horizonte, como pode ser discutida uma greve geral. Então, o Estado quer fazer investimentos, ele também precisa investir nos serviços públicos do Estado do Paraná.